O que é o PRTB? Para lhe pedir a sua devida atenção, para que juntos possamos fazer uma reflexão sobre os graves momentos que a humanidade, e os brasileiros especialmente, atravessam nessa atual quadra de 2014. A verdade, senhores, é que estamos à beira de um verdadeiro conflito de ordem global, onde a Rússia, os Estados Unidos e toda a Europa voltaram a reeditar, lamentavelmente, os episódios da Guerra Fria dos anos 50 e 60. Quando, por muito pouco, pouco mesmo, não aconteceu a terceira e mais grave hecatome mundial. E aqui no Brasil, senhores, embora não neste nível, mas a verdade é que também vivemos momentos de extrema gravidade, Levados que estamos pelos desmandos e pela impunidade. Um verdadeiro estado de terror se instalou em nosso país, onde são assassinados mais de 50 mil brasileiros por ano. Assassinados prematuros de jovens, estupros de mulheres, latrocínios, sequestros, assaltos e chacinas, tornando o nosso cotidiano quase insuportável para se viver em paz, como temos direito. Passou-se a ser utopia viver nessa sagrada terra de Santa Cruz. Chegou a hora de mudar, chegou a hora de propormos uma nova governança e mudarmos o destino do país a partir dessas próximas eleições de outubro. Nosso partido está sintonizado com as mudanças que todo o Brasil precisa e quer neste momento. Teremos candidaturas com excelentes nomes em todos os estados brasileiros, inclusive em Minas Gerais, onde eu tenho a honra de presidir o PRTB. Para mudar o Brasil, venha para o PRTB, no 28. E o PRTB, desejo juntamente com você discutir e repensar como gastar bem e com mais justiça os 2 trilhões de tributos que o atual governo arrecada por ano, mas não sabe gastar bem. A máquina pública está consumindo todo o nosso orçamento com ineficiência jamais vista. Mas não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a mobilidade urbana, gente. Nem para os nossos postos, aeroportos e rodovias. Ou seja, não tem dinheiro para nada. Mas tem dinheiro sim para os estádios de futebol pomposos. Tem dinheiro sim para as viagens internacionais da presidente Dilma. Tem sim dinheiro para investir nos postos de Cuba e obras suntuosas na Venezuela. Mas tem também dinheiro, senhores, para perdoar dívida de ditadores da África, hein? E também aqui no Brasil tem muito dinheiro sim aplicado em obras públicas ineficientes e nos empresários mal cedidos e perdulados. É preciso mudar o Brasil. É preciso direitar o nosso país e colocá-lo no rumo certo da ordem e do progresso que todos nós brasileiros sempre almejamos. Por isso estamos e contamos com a força da família militar brasileira. Com a força das mulheres brasileiras. O PRTB Mulher quer participar de todas as mudanças e transformações no nosso país. Com a força dos nossos filhos de hoje, que serão os adultos de amanhã. Enfim, todos os brasileiros que, como você e eu, podemos e queremos mudar para melhor a partir de outubro esta nação. Confio em vocês, confio em mim, PRTB. Muito obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho